Meio de semana, aqui direto do plantão policial, na rua 12, aqui com a Avenida Saudade. Vamos então a mais um off, hoje pelo comecinho da manhã. Mais um off do informativo da polícia, as informações aqui direto do plantão deste off. Flagrante, receptação de veículo, artigo 180, veículo, produto de roubo. Também entra na natureza da ocorrência de adulteração do sinal identificador, artigo 311. Comecinho da madrugada fria, gelada, hoje, nesta quarta-feira, meia-noite 10. O indiciado que foi detido pela polícia militar é muito novo, tem apenas 20 anos de idade. Mas tem um investigado, um averiguado nessa ocorrência, morador da residência, um homem de 39 anos. Um veículo que foi apreendido, uma motocicleta Honda, 150 Titã e FD. Esse veículo de cor preta, sem seguro. E a polícia militar trabalhou nessa ocorrência. Esse militar fazia o patrulhamento, quando achou estranho, um homem, nesse horário, pulando o muro de uma residência. Esse fato que foi registrado aqui em Rio Claro. E nessa ocorrência, a polícia militar fazia o patrulhamento rotineiro naquela região. E temos aqui o local dos fatos, na Avenida 14, no Jardim Maria Triscuna. Quando avistou esse homem, pulando o muro da residência. O polícia militar chegou até o investigado, um homem de 39 anos, na residência. Fez o trabalho de averiguação. Achou estranho que no quintal havia uma motocicleta com uma placa adulterada. Levantaram a ficha e a motocicleta, produto de roubo, neste ano. Artigo 157. A polícia militar também encontrou o acusado, no caso, rapaz de 20 anos, que dormia em um quarto e na gaveta as chaves do veículo. Da motocicleta, produto de roubo. Deu flagrante, deu cadeia, nesta ocorrência. Ato infracional, tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei do Código Penal. Por coincidência, o fato aconteceu na Avenida M33. Bairro do Parque São Jorge, região do Grande Intervenção, região norte. Aqui do Rio Claro, 8h35 da noite de ontem. O menor que foi apreendido, ele tem 16 anos, foi localizado pela Guarda Civil Municipal, que apreendeu no ponto de venda de tráfico de drogas. Ali é uma biqueira, entre aspas, já manjada. 88 microtúrbos de cocaína do local. A Guarda Civil Municipal contou com a equipe Canil, uma cachorra do faro, localizou mais drogas ali. O menor tentou fuga, mas ele foi apresentado aqui na delegacia do plantal. É liberado em seguida, né? É menor. Delegado de plantão, hoje foi o delegado doutor André Luiz Álvaro Miller, que é o delegado de Santa Gertrudes. O investigador de polícia foi o Fernandinho Bissoli e o estrivão de polícia foi o Saulo Saureiro. Condenada a capturada. A mulher, ela é nova, né? Não é tão nova assim também, né? Ela tem 34 anos de idade e ela se entregou aqui na delegacia do plantão ontem, às quatro e meia da tarde. Essa mulher, ela era procurada, ela tem um mandado de prisão da terceira vara da comarca de Salto, interior do estado de São Paulo, fica próximo de Tietê. Regime fechado. Mandado de prisão até o dia 29 de agosto de 2031. Artigo 33 e 35. Artigo 33 é tráfico de drogas. Ela se apresentou espontaneamente e se entregou aqui na delegacia do plantão ontem, no final da tarde. Crime contra o meio ambiente. Incêndio na região rural. Estrada Vela de Brotas, ao lado de um sítio, o sítio Santa Mônica, no bairro rural Santana de Urucaia. Esse é fato, na verdade, aconteceu. No último dia 27 de agosto, na parte da manhã. Hora da comunicação, aqui na delegacia do plantão permanente. Ontem, às 13h25 da tarde. A vítima, o dono da propriedade rural, o proprietário, é um senhor já de 61 anos. Eu acho que eu conheço ele, hein? É de uma família com um nome muito respeitado, muito conhecido aqui em Rio Claro. E ele informou, nessa ocorrência, as autoridades, que, do lado sul, ali do local, meio alqueire, foi atingido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros, aqui de Rio Claro, foi acionado com a aventura autobomba, mas, pela própria estrutura do Corpo de Bombeiros, ali é um local muito grande, né? Não conseguiu controlar o fogo, o incêndio, no local. O local ali é passagem e também é eucalipto. Segundo a informação da vítima, aqui na delegacia do plantão, 15, mais de 15 alqueires já foram atingidos em outros dias por chamas e fogo e há suspeita de que um indivíduo teria ateado fogo no local de forma criminosa. O prejuízo foi grande, hein? É crime contra o meio ambiente? Deixa eu ver na papelada que eu anotei que esse crime contra o meio ambiente é um fato realmente lamentável e o local está aqui, ó. Estrada Velha de Brotas, sítio Santa Mônica. Portanto, aí é o Correste que foi registrada na delegacia do plantão policial 1. Então, temos aqui mais informações. É um caso de furto. Este furto é um furto de veículo. Artigo 155 da Lei do Código Penal entra no caso também de estelionato, artigo 171. O fato aconteceu na Avenida Apia, no estacionamento de um supermercado no Jardim Paulista 1. Isso foi ontem à tarde. A vítima, no caso, foi uma jovem. Esta é jovem de 20 anos de idade. Ela teve o seu veículo, uma montanha secreta Honda CG 125 Fanta. Esse veículo, sem figura, foi furtado do estacionamento do local. A vítima é promotora de vendas, trabalhava no local. E teve o seu veículo furtado do estacionamento desse supermercado da 1 da tarde às 4 da tarde. E o que ela fez depois? Ela fez uma postagem no aplicativo do Facebook para tentar recuperar o seu veículo, a motocicleta furtada. Aí ela recebeu, tudo isso ontem, no período da tarde até o começo da noite, uma ligação com o número privado de um interlocutor que disse que teria sido o autor do furto da motocicleta. E para o resgate da motocicleta pediu 500 reais em dinheiro. A vítima pagou via Pix. O boletim de ocorrência tem até o nome aqui da pessoa que ela passou o pagamento via chave Pix do Banco Bradesco. Só que depois ela solicitou o bloqueio da motocicleta porque até agora o veículo não foi devolvido não, hein? A motocicleta continua furtada. Ocorre a ser apresentada aqui na delegacia do plantão policial.